Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanna Schaflock e bem-vindas no meu canal. Meu povo vídeo de hoje é um DIY. A gente vai fazer umas inspirações na melancia, mais uma vez. Por isso que eu disse pra vocês, aguentarem nas melancia, minha irmã. Então a gente vai customizar duas peças de roupa, tá? Uma é uma blusa, que foi essa aqui, morta de apaixonante. E a outra é um short jeans. Então, gente, essa ideia é super simples, super rápida e fica com o resultado final incrível. Já dá pra ver, né, minha irmã? Aqui só pelo pedacinho. Querem saber como fazer essas duas peças de roupas inspiradas na cor de melancia. Não saiu daí, continue assistindo a melancia aqui. Bom, gente, pra esse projeto a gente vai precisar de um short branco. Também vou fazer uma blusa. A blusa também tem que ser assim, ó. A gente vai precisar de tinta de tecido, tá? Na cor verde e na cor vermelha. Pra fazer nossas sementes da melancia, a gente vai precisar de tinta, tá? Da cor preta. Eu vou usar isso aqui. Ó, meu povo, tá aqui nossa blusa. Então, aqui na parte de cima eu vou pintar de vermelho. E aqui na parte de baixo eu vou pintar de verde. Eu vou querer até aqui, de vermelho. Então, eu pego a minha liga e vou e amarro. Ó, vai ficar assim a parte de cima e aqui na parte de baixo, que esse metade aqui, ó, vai ser pro branco, tá? Vai ser a divisão entre o vermelho e o verde. Já tá pronta aqui pra receber a tinta. Ó, gente, eu achei essa grade aqui, tá? Pela minha cozinha. Vamos botar pra pintar aqui, meu irmão. E aí eu vou colocar aqui minha blusa. E vamos começar a pintar. Eu vou pintar primeiro aqui em cima, que é de vermelho. Gente, nossa parte vermelha já tá pintada. Aí agora eu vou pintar a parte verde, que é a parte de baixo. Só que eu molhei o tecido. E com o tecido molhado vai ser muito mais rápido a tinta penetrar no tecido. Gente, já tá aqui nossa parte verde pintada e a parte vermelha também. Eu coloquei aqui dentro desse saco. E as instruções da tinta falam pra deixar umas oito horas assim, tá? E colocar dentro do saco. Depois a gente só lava com água e bota pra secar. Então, minha gente, tá aqui nossa blusa. Aqui, ó. Aí agora a gente vai fazer nossas sementes. Só que na minha blusa eu não vou fazer sementes. Eu vou fazer uns coraçõezinhos negros, tá? Vou usar essa forminha aqui pra fazer como se fosse as sementezinhas. Aqui dentro da minha blusa eu coloquei um pedaço de papelão, ó. Pra não manchar a parte de trás da blusa, tá? Vou colocar aqui. Vou pegar um pincel com tinta preta. E vou fazer o meu coração aqui na minha blusa. Vou fazer esse babado aí em toda a blusa, ok? Ó, gente. Tá aqui nosso short branco. Ele tá molhado, tá? E eu vou colocar a tinta verde só até aqui em cima do bolso. Ó, gente. A nossa parte verde já tá pronta, já, tá? Aí eu vou, a parte de baixo, eu vou colocar o rosinha no lugar do vermelho. E a gente vai deixar a divisãozinha aqui pra ficar a partezinha branca. Tá certo? E agora vamos colocar aqui em torno. Ó, gente. Eu já pintei aqui todo na frente, tá? Atrás também. Agora a gente vai deixar o mesmo esquema da blusa, tá? 8 horas dentro do saco. Ó, gente. Nosso short tá aqui, tá? Pegou aqui umas gotinhas aqui, mas tudo bem, é só você ter cuidado. Então agora a gente vai fazer as nossas sementezinhas da nossa melancia. Aí aqui eu tenho um pincel meladinho com a tinta preta. E a gente vai fazer aqui nossos sementes. Pra nosso short ficar todo melancia. Então, minha gente, essas foram as duas ideias que eu dei pra vocês inspiradas nas cores de melancia, tá? Uma coisa que eu vou falar pra vocês é que eu achei muito melhor ter molhado o tecido antes de aplicar a tinta. Porque a tinta penetra muito mais rápido e ela se espalha automaticamente aí pelo tecido. Com o tecido como eu fiz com essa blusa aqui, a tinta passava direto, minha irmã. Passava direto. Não queria entrar no tecido. Elas estavam revoltadas uma com a outra, entendeu? A tinta queria entrar e a blusa... Ah, você vai entrar aqui não, sua ego. Eu quero ficar branca. Então aí eu achei melhor vocês colocarem mesmo assim ela com o tecidinho molhado, tá? Na blusa eu fiz os coraçãozinhos, que eu fiquei apaixonada por essa. E eu cortei aqui na frente, ó, dei um nozinho, tá bom? Ignora minha calça, gente. Então aí ficou assim a inspiração. E a outra ideia foi a do short, né? Que ficou assim o resultado final. Morto de lindo, tá bem? A linha da costura não pegou tinta de jeito nenhum. Ela não quis ser tingida, tá bom? Vamos respeitar isso. A decisão dela, tá? Mas mesmo assim eu achei muito legal porque isso aqui era um capre que eu tinha aqui em casa. E eu não usava muito porque eu não gosto de capre. Então aí eu resolvi fazer essa ideia aí sim, inspirada com melancia. E eu achei morta de linda e cortei também aí as pernitas de sariema pra ficar mais curtinha, né, minha irmã? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Gente, eu amei. Eu sou tão louca por melancia porque sobrou uma tinta, né? E eu não queria estragar a tinta, minha irmã. Aí nós aproveitamos e fez um pano de prato. Aí, gente, fez até um pano de prato, minha irmã, inspirado na melancia. É muita loucura, gente. Depois que vocês esconderem o dia que eu sou doida é porque eu sou doida mesmo, minha irmã. Então, gente, essas foram nossas inspirações, tá? Essas foram as ideias, o videozinho de hoje. Se inspirem na melancia, comam melancia, durmam com melancia, falta tudo com melancia, minha irmã, que melancia é vida. Tá entendendo? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostarem do vídeo, já sabem, coloquem um like pra mim. Se não tiver inscrito no canal, se inscrevam aí embaixo. E quem não gostou, I am so sorry, baby. Maybe next time. Muitos e muitas beijocas e até o próximo vídeo. Bye, bye!